Hoje é dia de Corsagen aqui no carro de garagem, um carro bem querido aqui por todos os nossos amigos, nossos inscritos e por nós aqui também da equipe do canal. É o carro que a gente mais usa pessoal, esse é o nosso carro do dia a dia, nosso daily, o carro que está na batalha diária aí, é o Corsagen aqui no carro de garagem. Esse carro é muito importante para a gente, só que ele também acaba sofrendo bastante, vocês sabem todo o histórico com ele, além do Vector de TX já está dando trabalho, esse carro acho que deu mais trabalho ainda assim, porque arrumou e não ficou bom, aí até hoje ele sofre essas sequelas. Pessoal, a novidade aqui seguinte no vídeo é que sim, fizemos com o nosso amigo, nosso parceiro Gustavo Gomes da Engenharia da Preparação, fizemos um mapa aqui para esse Corsa, um remap e no caso pessoal, o remap que a gente fez aqui foi mais voltado para a gente ter um melhor consumo, logicamente, aliado a um melhor desempenho e também querendo ou não, melhorando o próprio consumo do carro. Então, esse foi o propósito do remap que a gente fez aqui no Corsa, hoje eu vou falar para vocês se deu diferença, se o carro está mandando mais, se está mais econômico, então vamos falar sobre isso, muita gente acha que fazendo o remap o carro vai ficar mais gastão e às vezes pessoal, é o contrário disso, às vezes o carro fica mais econômico que foi o caso desse Corsa aqui, então eu vou falar isso para vocês, a gente fez os testes aí para chegar na conclusão que realmente deu diferença. E aquele recado de sempre super importante aqui no carro de garagem, que a gente sempre fala pessoal, é você aí que está procurando o seu carro, está difícil de achar carro bom, né? E às vezes quando você acha alguma coisa, você fica com aquele receio de fechar o negócio, né? Às vezes o carro está bom, está com a manutenção em dia, mas e a documentação? Às vezes isso você não consegue resolver, por mais que o carro seja bom, por mais que o carro seja bonito, às vezes a documentação é um grande, é um problema que não tem muita solução, então para você ter segurança na hora de fechar o seu negócio, sem surpresa, sem dor de cabeça, você tem que saber o histórico desse carro, então para saber se ele, de repente até foi de leilão, se ele já teve algum sinistro, se esse carro já tem alguma restrição nacional, judicial, né? Coisa que a gente já enfrentou aqui no canal, vocês sabem que é muito difícil de resolver, então tem que fazer essa consulta do histórico do carro, apenas pela placa você consegue saber todas as informações completas, fora isso ainda você consegue saber o detalhamento da versão do carro, algumas peças, se é barato, se tem uma boa aceitação de seguro, então tudo isso você consegue consultar na empresa Olho no Carro, e aqui no canal a gente consegue um desconto especial para vocês inscritos, que é 10% OFF com o nosso cupom CARRODEGARAGEM. Seguinte pessoal, esse é o nosso daily, é o carro mais usado no carro de garagem, por isso ele sofre muitas consequências do dia a dia, né? Infelizmente como o Vectra a gente está demorando bastante, a gente está usando mais o Corsa do que deveria, a gente até quer encostar esse carro para fazer os detalhes, por ser um carro do dia a dia ele realmente sofre com alguns detalhes que acabam acontecendo. Primeiro, o carro está totalmente sujo, por mais que no vídeo às vezes não parece, mas o carro está bem sujo mesmo. Então galera, infelizmente apareceu alguns detalhezinhos, por mais que no vídeo não pareça, mas coisas pequenas, por menores aí, para a gente refazer no carro, né? Então, a alavanca de câmbio já está soltando, está meio mole essa bolinha de câmbio, a gente já encomendou com o Zaisov, ele que consegue todas as peças originais do carro, peças que inclusive são bem difíceis, ele consegue deixar o Instagram dele para vocês. E assim pessoal, para quem não sabe, o nosso Corsa vai receber o teto solar original, né? Comprado lá no garagem do Maia, né? Um teto solar realmente original do Corsa C, vai entrar aqui para esse carro. E assim que a gente fizer esse teto solar, pessoal, eu quero deixar esse Corsa imaculado aí, o maior possível, com tudo certinho, com nenhum detalhe que fique aparente aí ruim, né? Deixar o negócio realmente bem legal, encaixar tudo mais bem feito, até algumas coisas no carro que não estão bem encaixadas, né? Como o carro já sofreu uma finlaria completa, né? De pintura, foi desmontado, então algumas coisas que montavam de novo no carro não ficaram tão bem encaixadas assim. Então a gente quer regular tudo isso daí. E seguinte pessoal, falando aqui do mapa, galera, esse carro estava muito beberrão. Infelizmente aí, assim, não era para estar assim, porque a gente fez tudo que a gente poderia ter feito de melhor, a gente acabou fazendo, mas a gente não deu sorte, né? Pelas consequências aí, a gente fez o cabeçote desse carro, né? Comprou tudo original aí possível, né? Tudo que dava para comprar, a gente comprou. Só que ali a gente não fez a parte de baixo desse motor, né? Foi recomendado não fazer, inclusive, pela retífica que veio, enfim, fazer uma análise e falou que estava tudo ok. Mas assim que a gente fez o cabeçote, infelizmente, galera, o carro está consumindo óleo, né? Então, isso fez ele perder rendimento. E vocês sabem, naquela história do mapa, que estava errado, da bomba de óleo. Quem não sabe disso, tem que assistir esse vídeo, porque é bem complexo o assunto. Mas o carro ficou bem manco, pessoal. O carro ficou muito mais fraco do que antes. Antes dele quebrar, esse carro andava muito bem. Inclusive, esse carro andava na frente de Corsa Flex, galera. Eu já fiz o teste. Infelizmente, eu não gravei aqui para o canal, mas... Para vocês terem noção aí de como esse carro estava acima do esperado. E depois de todos esses problemas, ele perdeu muito rendimento. Ele nunca mais foi o mesmo Corsa Gen e Bengador, como ele já foi um dia. E ultimamente, mesmo a gente colocando um mapa para voltar os parâmetros originais, ele estava com um desempenho bem morno, né? Ele não estava com aquela explosão do Corsa 1.8 como a gente está acostumado. Aquela coisa, aquele 1.8 torcudo de baixa, que acorda rápido. Ele estava realmente muito ruim nessa parte. E a gente fez o mapa, pessoal. Porque esse carro, galera, estava fazendo 6,5 na cidade, né? O consumo dele era 6,5, que nós com um litro de gasolina na cidade. Então, imagina. Era um carro que estava gastando muito combustível. Um carro desse aqui, geralmente, né? Como ele é só gasolina, ele deveria fazer aí uns 7,5, 8, pelo menos na cidade, se não for mais. Isso falando aqui em Itatiba, que é uma cidade complicadíssima aí para consumo, né? Então, estava gastão para caramba. O carro estava com consumo de V6. Acho que o Henry tem esse consumo, para vocês terem ideia, galera. Então, eu levei para o nosso mestre, Gustavo Gomes, da Engenharia da Preparação, para a gente ver se conseguia dar um jeito. E ele colocou um mapa aqui de teste. Vamos falar que é um mapa de teste, porque o carro não foi acertado no Dino. A gente fez ali um teste e já deu diferença, pessoal. Impressionante como o mapa já muda o carro. Mas, assim, eu confesso para vocês que, devido a esse histórico de problemas desse carro, ele ainda não é o mesmo 1.8 explosivo que ele era antes, tá? Confesso para vocês que eu não sei como que a gente voltaria a ter aquela pegada que ele tinha antes, né? Eu acho até porque estava errado, né? Ele estava com muito ponto, ele estava exagerado. Até por isso que ele quebrou, né? E por isso que ele andava muito bem, né? Aquele carro... Aquele carro, né? O mesmo carro era totalmente diferente o desempenho dele do que hoje. Mas melhorou bastante, pessoal. O carro ganhou realmente uma potência e um torque baixa do que ele estava, só com o remate. E, consequentemente, o consumo dele também melhorou. Pessoal, agora eu vou... Ah, outra coisa. Eu estou usando um pouquinho de álcool aqui. Enfim, vou falar isso para vocês agora ao longo do vídeo. Mas eu estou aqui com o Opcom para dar uma analisada no ponto dele, né? Ao vivo. Aqui no computador. Eu vou colocar a GoPro na cabeça e vamos lá dar uma mostrada aqui para vocês. Vamos lá. Vou colocar 40 de álcool. É, 40 de gasolina e 20 de álcool. Fazendo um rabo de galo aqui para ver se compensa. Coloquei 40 de gasolina e 20 de álcool, mas o carro já tinha um pouco de gasolina, então nem vai ser tão ousada assim essa mistura, né? Vai ser só um pouquinho. Fazendo o Corsa Gasolina 2002 virar o Corsa EconoFlex. EconoFlex não, né? Flex Power. EconoFlex 1.4. É, galera. Pronto, agora o carro não quer pegar mais porque eu liguei o Opcom nele. Ai, que beleza, cara. Essa injeção dele realmente... Não está mais das melhores, não. Deixa eu tirar o cinto aqui. E agora, rapaziada, o que eu faço? Que lugar bom para o carro parar, né? É, galera. Já não estava muito bom. Agora parece que piorou. Estou sozinho aqui nessa rua, que é bem sinistra. Vai chover. E estou cheio de equipamento aqui, velho. Agora, isso aí aconteceu, pessoal. Porque eu fui comunicar a Copcom aqui e deu alguma falha na comunicação. E agora acho que o carro está em modo... Modo... Não sei como posso dizer, de manutenção, de operação, sei lá. E agora eu não consigo comunicar. Vamos ver se consigo resolver. Olha, galera. 4 horas da tarde. Eu vim aqui gravar a 9 horas da manhã, 9 e meia da manhã. Não, 10 horas. Mas estava aqui até agora tentando resolver. O Fabão teve que quebrar a grade ali. Na verdade, quebrou sem querer, né? A gente quebrou sem querer a grade. Não queria quebrar a grade, mas pelo menos deu certo. O carro deu algum erro de comunicação com a ECU. E não ligava nem a pau. Aí resetamos a bateria e voltou. Então já vai encomendar uma grade nova com o Zaysov. E beleza. Ainda já deixa tudo certo. Bom, vamos continuar o vídeo, né? Mesmo depois de horas. Aqui até esqueci o assunto aqui, mas lembra. Não tem problema. Então pra vocês verem, pessoal. Esse carro é um caso à parte. Totalmente à parte. Se você fizesse esse mapa no Corsa aí totalmente certinho, aí totalmente regular. Você ia ganhar no desempenho bastante, né? O carro já está no desempenho bom. Porque ele já tem um desempenho bom. O Corsa 1.8. Flex, geralmente. Ainda mais. E... E realmente melhora muito. O Família 1, galera. O que o Gustavo Gomes consegue tirar. O engenheiro de preparação consegue tirar. Do Família 1 é impressionante. E tem uma receita que ele já meio que já sabe ali. Cara, é muito bom. No nosso aqui ele foi bem mais conservador. Ele fez um mapa bem safe mesmo. Bem conservador. Pra gente ir testando. Esse carro, pessoal. Como ele é só gasolina. Só da gente mexer um pouquinho no ponto. Ele já meio que grilou. Começou a grilar de novo. Aí a gente compensou com o etanol. Colocamos um pouco de etanol. É o caldo aí, mano. É, agora estamos... A gente... Ah, galera. A gente estava quase chamando o guincho. Siga nosso Instagram pra acompanhar essa loucura. Aqui agora é 4 da tarde. Provavelmente vocês vão ver o vídeo aí. Pegou o caminho errado. O cara errou. Tem dia que parece de noite. É... Porque vocês vão ver o conteúdo exclusivo aí. Sobre essa loucura que foi hoje. Pessoal, o desempenho dele melhorou. Mas ele ainda falta aquela explosão que ele tinha antes de 1.8 de torcudo embaixo. Ele estava muito pior que isso. Realmente o mapa trouxe uma boa melhora. Mas como eu disse. Esse é um caso à parte. Esse carro é um caso à parte. Eu fico imaginando isso num carro mais regular aí. Um Corso 1.8 mais regular. Como ficaria melhor. E o Wesley que está aqui agora com a gente. Que ele pode dizer claramente que ele usa o carro no dia a dia. O consumo melhorou. Com certeza. O consumo melhorou. Como não tem computador de bordo. Não dá pra fazer medição no computador de bordo. Tem que fazer diretamente na bomba. E fazer diretamente na bomba. Ele melhorou 1km por litro. Então ele fazia na faixa do 6.4 antes e agora está fazendo 7.6. Vamos falar aí de 6.5 para 7.5. Você vê pessoal. Como que pode um remate que melhora o desempenho. Melhora 1km por litro no consumo. Ainda não. Esse carro ainda posso dizer que ele não está econômico. Poderia estar mais econômico. Isso só cidade. Só cidade. Então esse carro pessoal estava gastando demais. E estava muito manco de baixa. Então por isso que a gente levou para a engenharia da preparação. Fazer um acertinho. Só que assim. A gente fez um mapa teste. O ideal é testar no dinamômetro. E fazer um acerto legal. Inclusive ele tem até como fazer mapa álcool para esse carro. Aí teria que trocar bico se eu não me engano. Algumas coisas aí. E ficaria bom esse carro no álcool. Ficaria bem mais forte. Só que aqui a gente está usando. Eu coloquei agora. 40 de gasolina e 20 de álcool. Eu coloquei. Porque ele já tinha um pouco de gasolina. O griladinho que ele estava já diminuiu bastante. Praticamente a gente não está grilando nada. Resolve realmente. Um pouquinho de álcool já resolve. E aí a mistura aqui fica legal. Fica mais forte o carro. Mesmo sendo Corsa só a gasolina. O Corsa hoje pessoal. Para a gente. A sensação que você anda aqui. Que ele não é mais aquele 1.8 explosivo. Como ele era antes. E sim um 1.8 progressivo. Aquele carro que vai crescer. Ele está crescendo mais no carro. Depois do que antes. Assim ele não crescia tão bem. Só que em contrapartida. Ele ainda está mais fraco debaixo do que antes. Isso por conta aí do diversos problemas que aconteceu com esse carro. É incontáveis os problemas. Não dá para acreditar pessoal. É falta de sorte. É mal cuidado. Principalmente o mal cuidado que chegou a esse carro. Esse é o principal problema. Mecânico que antigamente fez manutenção errada. Fizeram remap para tirar ponto. Então fizeram tudo errado nesse carro. Esse carro. Ele resistiu tudo isso ainda. Não dá para acreditar. Acabamos de resetar a bateria do carro. Os parâmetros aqui. Os parâmetros não. Praticamente alguns parâmetros. E está aí. Voltou a funcionar. Já estava procurando oficina aqui. Inclusive. Galera. Que ditativa. Se você tiver aqui. Um lugar mais ideal. De elétrica principalmente. Porque é difícil cara. Que nem final do ano. Não tem onde levar. A gente passou aqui. Nesse lugar. Não tem como atender. Então assim. Muito difícil aqui para a gente levar. Imagina um Corsa pessoal. Um carro fácil de fazer manutenção. E ainda a gente sofre com a mão de obra. Principalmente na parte elétrica também. Que está sendo um grande problema nesse carro. Infelizmente. A gente fez o cabeçote. Fez um monte de coisa no carro. E ainda está. Como eu disse no começo do vídeo. Está consumindo óleo. Aí foi uma falha da retífica. Que avaliou o motor. Exatamente. Avaliou errado. Falou que o motor estava ok. Falou que estava tudo ok. Foi uma grande falha. Mas assim pessoal. É impressionante. Como realmente o Remap. Deu uma ajuda para a gente aqui. Porque o consumo desse carro. Estava absurdo. A gente estava. Estava parecendo um carro seis cilindros. De consumo. Ainda não está econômico. Mas melhorou muito. Imagina se estivesse do mesmo jeito. Estaria bem pior. E assim. A resposta. De baixa. Estava muito ruim. Agora está melhor. Mas eu ainda digo para vocês. Provavelmente dá para melhorar. Se tratando desse carro aqui. De alguma forma. E como eu falei também novamente. O Corsa 1.8 regular. Assim certinho. Se você fizer um Remap. Cara. Fica muito bom. Fica muito bom mesmo. Eu já andei. Em Corsa. Com os upgrades legais. E cara. Ficou. O resultado. No Família 1. É impressionante. Parece que. Fica mais legal. Do que no próprio Família 2. Que já fica muito bom. Lembra do Astra. Como melhorou. Mas o Família 1.8. Principalmente o Flex. Pessoal. É bem legal. O resultado que fica. E no nosso caso. Foi um caso. A parte mesmo. Porque a gente buscava. Economia. Então é um assunto interessante. Porque. Quando se fala em Remap. Todo mundo já associa. É um carro mais gastão. Um carro que vai gastar mais. Um carro que vai beber mais. E aqui é totalmente o contrário. O carro ficou mais esperto. O carro ficou mais forte. Principalmente de baixa rotação. Por isso que. Ajuda na economia. Vamos ver se o ar está funcionando certinho. Depois de todas essas ricas. O pessoal mais leigo. Que acha que carro 1.0. Principalmente em uma cidade igual a nossa. Vai ser econômico para caramba. Quando eu tinha o meu Corse.0. Eu bebia demais. Por quê? Porque o carro é fraco. Ele não tem força para encarar. Essas subidas aqui assim. Então pessoal. Estou com o ar ligado aqui agora. O carro está mais progressivo. Ele vai crescendo melhor. Aqui é subidona. Mas aquilo. Se o carro estivesse totalmente regular. Pessoal. Esse carrinho ia estar um canhãozinho. Ele já foi um canhãozinho. Mas ele está. Foi porque foi guerreiro. Porque esse motor aguentou o tranco. Mas depois que quebrou. Que deu todo aquele rolo. Nunca mais sou eu mesmo. Mas ainda você vê que ele puxa bem. O carro que anda bem. Inclusive você deu uma benguinha. Num Vectra GT. Vectra GT. Chega não conseguiu acompanhar. Sai dia de lombada. O cara fizou tudo. Não aguentou o Corse. Do jeito que está. O Corse é muito esperto. Nessas situações urbanas. É. Isso é verdade. Então assim pessoal. O vídeo começou de uma forma. E terminou de outra. Mas. O assunto em si. É para mais. Para vocês saberem. Que realmente o carro. Melhorou o desempenho. Ele não estava legal. Tem um vídeo aí. Para vocês assistirem. Da gente falando sobre isso. E melhorou o consumo pessoal. E claramente. Assim. No mesmo. No mesmo momento. Que a gente fez o mapa. A gente já deu. Já deu para sentir a diferença. E assim. De desempenho. Parece que foi melhorando. Conforme o uso. Na hora que você faz. Muda. Mas conforme você vai usando. Você sente ainda mais melhor. Interessante. Acho que o carro vai se adaptando mesmo. Mas ainda assim pessoal. Tem muita coisa para arrumar. Nesse corcinha aqui. Tem bastante detalhe aí. Era que ele está encostado. Mas aí deu pau na bomba de óleo. Do vecter. E ferrou tudo. Inclusive a bomba vai chegar daqui a pouco. A bomba da reposição. A garantia. Já estou feliz pessoal. Que a gente ia gastar com guincho. Procurar oficina. Para ver se ia arrumar. Graças a Deus. A gente mesmo conseguiu arrumar. Depois de tanto esforço. Depois de tanta BO. Que deu. Você fica pensando. Quebra a cabeça. Aí você também gasta o tempo. Vixe. É um monte de coisa. Mas. Deu certo. Deu certo. Por enquanto. Então pessoal. Vamos ver como está a explosão do 1.8. Que eu sempre falo. Que era o grande triunfo. Aqui desse 1.8. Arranquei até a bolinha do câmbio. Aqui na empolgação. Virou um pula pirata. Isso aqui. Para você que está procurando. Essas peças de acabamento. Zayzov. Vai achar para a gente. Vai achar para você aí também. Que a gente está precisando. Vai vir grade. Tem que vir grade agora. É. Grade. Peça original. Você vê pessoal. O carro voltou. E já voltou normal. Que bom. Estávamos nos preocupados. Esse carro é assim. Ele dá alguma pane. Mas. Querendo ou não. Daqui a pouco ele volta a funcionar. E vai indo. Só vai. Bichinho é guerreiro. O carro 2002. É. O carro. Você vê. Quando o Brasil ainda. Tinha Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Fenômeno. Esse carro está sendo saído zero. Época boa né. De carro e de. De futebol. Olha. Ele está mais progressivo pessoal. Ele está mais. Realmente mais progressivo aí. O. Um A5. O. Crescimento. Mas ainda assim. Dá para melhorar. A gente vai. Vai afinar esse carro ainda. Né. Com paciência. Não é fácil pessoal. Todos os gastos que a gente tem aí. Nos nossos projetos. Não dependemos muito do apoio de vocês aí. É. Vai mais um tempinho ainda aí. E olha só pessoal. Dia 28. 4 e 20 da tarde. Vocês vão sair. Vocês vão acompanhar esse vídeo ainda hoje. Então agora eu vou correr para editar. E é isso. Estamos na correria de sempre. Final do ano. Trabalhando. Isso aí. Todo mundo fala. Não. Mas vocês não vão parar. Não vão parar nada. Não vão parar nada. Eu só vou mostrar aqui. Para o pessoal ter o gostinho. Rapidinho aqui. Já que o Tavinho abriu aqui. O notebook está lá. Está com você ainda. Valeu Tavinho. Vou. Olha pessoal. Vou mostrar aqui para vocês rapidão. Vou acender aqui o nosso estoque. Olha o que está aqui. Olha. Olha só para vocês terem o gostinho aqui. O que esse carro vai receber. Está aí. O teto solar original do Corsacê. O projeto não acabou não galera. Com todas as dificuldades. Com todos os B.O. Vocês vão ver. O resultado final vai ser sensacional. Beleza pessoal. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu.